Na minha infância o mundo era estranho Até que vi seu rosto tão tacanho Patinho Momo, meu amigo ele é E desde aquele dia foi sincero Ficar com ele é tudo que eu mais quero Pois o Patinho Momo, meu grande amigo Ele é Tantas coisas me ensinou e quis me dar Quando a vida joga ovos sem desviar Agora todo mundo me aponta Mas meu patinho não me desaponta Mostrar o meu rosto não vou não Mas meu amigo ainda é Meu amigo ele é Meu amigo ele é Meu amigo ele é Meu amigo ele é